Eu sou o Major aqui, Coronel, tudo junto, que eu que mando nessa porra Os caras tão reclamando que não tá pegando em arma, não tá pegando em fuzil, sabe por quê? Tu treinou! Quando eles vieram pra cá, eles vieram pra... não queriam servir, ninguém queria servir Aí eu falei, você vai servir, vagabundo, e agora quer pegar em arma? Vai ficar todo mundo aqui varrendo o pátio Vai capinar, matam tudo aqui, sem cortar o mato Porque não pode cortar o mato, porque é da natureza E vai ficar todo mundo aqui achando que vai pra guerra Enquanto a polícia não ficar em greve Ninguém vai pra rua agir, pega em arma, pega em fuzil, pega em porra nenhuma Valeu? Pera cara, velho Eu cheguei atrasado hoje, que pneu travou, velho Quem é que esse freio é disso, pô? Rapaz, que desgraça, velho Um freio é disco, pô, se fosse acender e pegar, rapaz Hoje a coisa mais legal e divertida que eu fiz foi entrar no tanque Eu vou mostrar pra vocês aqui, venha comigo, pode vir Vocês vão entrar no tanque com o Jack aqui Cuidado, é perigoso, não faça isso em casa não Aqui Como eu já entrei uma vez O coronel me vê dentro, porque eu tomo banho aí Aí se o coronel me vê aí, fica suja a área Mas é isso aí, pô A coisa mais divertida que a gente faz aqui é isso Não tem piscina Ah, você pensou que foi de guerra, pô? Oi Não, você pensou errado, pô Não pode não, a gente é saudado, mas não pode não Porra, meus pitch Essa semana tem desfile, tem que deixar no grau, no talento Tô feio, aqui é esgoto E eu tô almoçando aqui, puta que pariu, velho Eu já tô aqui, atrás de Ajaque ele mandou eu tirar a caneta daqui sem mexer o corpo E sem pegar com a mão Aí eu não sei como Aí acho que ele falou que eu só vou sair daqui que eu não consegui tirar Então, eu já tô aqui Eu não consigo Aqui tem água do lado de cá e a de cá tá vazia Acho que eu vou ficar mais tempo aqui Aí depois do almoço, pessoal, vem tirar o migué aqui, ó Vem tudo dormir aqui, ó Aqui, ó Tá fazendo o que aí, rapaz? Tava rezando, puxa, é maluca? Se o coronel pegar você é que você tá fudido, eu vou saquei Não, tá só Fica aí Jack, ele acha que é o dono daqui Ele vem pra cá, a gente vem dormir, ele quer acomodar Ele é assim, ó Com o coronel daqui, por isso que fica assim Mas, ele é o dono daqui É, meu coronel, mas não sai Esse saana aí, tomou piada de obra Aí tive que chupar o menino, senão ele ia morrer E aí, saana? E eu vou? É, eu chupo mais? A parte que eu mais gosto daqui do exército É hora de almoço Mas almoço tá aqui, é ruim pra porra É comendo e cagando Verdade Você tá tendo um caso com o doutor? Rapaz, é o seguinte Aqui, como é que fica muito tempo sem ver a esposa, né? Senão, quem fica enferrujado, pai, tem que aproveitar com o que dá Mas, em nenhum caso, né? É só... É de leve Aquela filmagem Que o cara fez mais cedo, ela é pra onde? Ali é um documentário que o cara tá fazendo? Mas não é pra ter lugarinho, não, né? Aliás, é só pra família ver a família e tá em casa Que família, cara? Eu tenho minha negra em casa, porra, minha mulher tá em casa, porra E eu fazê-la catear um negócio com você, porra Você prefere ela do eu? Ela tem um negócio que você não tem, né? O... é... 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 Cachorra Você é cachorra, né, velho? Só porra, ela tem um abelo grande Eu também, eu posso deixar meu abelo grande se você quiser Mas manda pagar aquela desgraçada, senão você vai ser assim por dela Eu vou falar o pessoal da produção Espera, me manda tirar a minha parte, então bota um mosaico na cara, porra Certo, e vem aí, é que pode fazer com você A gente pode fazer o que? Vai apagar essa foda, eu tô mandando, tem É, mas... é, mas... é, mas a bandeira pagou, apaga essa porra Vá, vai, 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 vai esse negócio